Aqueles fã incubado que a gente tem quando é adolescente ou quando é criança, sabe, em colégio Aqueles que a gente vê querem fazer moldagem de tudo pra tirar o seu sorriso do rosto Que todo mundo já... Camila Mendes é uma estrela da música pop sem paciência para a concorrente Tudo que importa pra ela é sua nova música Eu Sou Mais Eu Seja o número 1 na barada de sucessos Mas ela misteriosamente acorda em 2004 e precisa lidar com os dramas da adolescência novamente Esquisito né Tá, vamos mais uma? Não, ficou ótimo Ah Camila, repete mais uma, vai Ok, vou repetir Não, ficou ótimo Tô em Tati nesse caralho E aí gurizada Eu sou Wagner Eu sou Lares Sejam bem vindos ao canal E hoje nós iremos falar do filme Eu Sou Mais Eu de Kéfera Que começa nas gravações do clipe Eu Sou Mais Eu E já de cara mostra que ela é uma cantora muito chata, muito nojentinha né Nojenta, nojenta, nojenta até demais Olha, chega dando nojo de quem conhecia ela se fosse aquela A música eu não achei muito boazinha Mas até que é meio divertido ela tentando fazer aquelas ceninhas lá de sedução E me lembrou até umas cenas do clipe da Cristina Aguilheira Aham Bom, você tomar uns goró ali, tá numa setinha dançando até que vai Mas se é uma música que tu bote no ônibus e bote fone de ouvido, olha, não recomendo né E nisso, no meio das gravações, os produtores lá pedem pra ela repetir algumas cenas E ela já de cara não quer, porque tá ótimo E daí na saída lá das gravações tem uns fãs na entrada que eles tiram foto, autógrafo E ela não quer porque tem compromisso aqui pro restaurante com o namorado E uma das fãs lá toda colorida, parece até fã de hindsight, quer tirar uma selfie com ela e ela não tira E essa fã começa a seguir ela, até que entra na casa dela e quando bate uma foto dela ela tipo que desmaia E acorda em 2004 na sua adolescência, feia, sem peito, sem as roupas que ela usa Os telefones do tempo antigo né, que eu cheguei, tem um aparelho daquele que só tinha o joguinho da minhoquinha O antigo da Nokia Tudo preto e branco E pra isso ela começou a ver tudo novamente como era antigamente a casa dela, o quarto dela bem menininha Bem menininha Maravilhoso, babadeira, aquelas coisas todas bonitas no quarto dela O problema que eu achei intrigante é que na hora que ela chegou no colégio ela sofria bullying Só que ali ela não soube se defender daquela parte ali Aí ela teve que fazer todo o andamento ali, ali não existia Netflix naquela época Não existia Wi-Fi bem dizer né, naquela época, era tudo muito recente Então ali ela começou já a pensar bem como ela tava bolando pra poder vir pro futuro Aquele cabelo dela parecia um capacete horrível, parecia de verdade aquele cabelo, nem parecia peruca ou aplica ou coisa assim Aí no colégio ela conheceu aquele amigo dela, que vai mostrar no filme inteiro ali Que lá no início, no futuro, antes de tudo isso acontecer, eles não eram amigos ali A Lily tentou fazer uma entrevista com ela, mas ela era aquele jeito nojento dela, ela deu uma resposta pra ele Ah, ali ela pagou os pecados dela de novo, teve que rever tudinho, só que ela já sabia como é que tudo ia acontecer né E o engraçado é quando ela acorda no quarto dela e vê que ela voltou no tempo A mãe dela aparece pedindo pra ela se arrumar pra largar lá no colégio A mãe dela é uma figura de cada coisa que aqui a gente não pode repetir É verdade São palavrões, mas é muito engraçado, a mãe dela é bem loucona Louca, 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 a gente já sabe quando aqui veio a loucura de família O melhor de tudo é que ela reviu o vô dela que já tinha falecido, aquilo ali toca muito no coração das dentes Não só na vô né, quem tem adquirido essas coisas toca muito no filme ali, aquela parte que todo mundo queria Estão indo com essa parte botar no tempo né Essa parte é boa que faz a gente repensar e dar valor quando a gente fica muito tempo sem visitar os parentes Sair com os amigos, coisa que acontece com todo mundo, não só com nós Todos vocês também fazem isso, vocês dão prioridade em trabalhar, estudar, chegar em casa e dormir Deixam as coisas um pouco de lado né, a parte social, tudo na vida se tem jeito E aí no meio do filme isso acontecendo, ela começou a ser mais ela no filme ali Essa fodela, toda empiriquitada, parecia um palhaço né Você ainda não colocou o uniforme? Vamos Camila! Camila! Volta aqui Camulinha! Larga ela! Não posso continuar vivendo essa vida em 2020 E ela volta pra escola né, porque ela tá no tempo da escola, da adolescência E volta com aquelas roupas antigas, o cabelo todo esganhado, usando óculos de novo porque ela não tinha lente E as gurias daquele tempo começam a pegar no pé dela, chamando ela de Camilinha Fazem horrores com ela no colégio e o único que protege ela é o Ruivinho Esse que no futuro eles já não se davam mais Aqueles fã incubado que a gente tem quando é adolescente ou quando é criança, sabe? Aqueles amiguinhos que tem inveja de ti, querem ser o que tu é mas não tem coragem Só a gente te ver querem fazer maldade de tudo pra tirar o seu sorriso do rosto Que todo mundo já teve aqueles amiguinhos né Entre aspas né De tanto ela levar a chacota no colégio Ela volta um plano com o amigo dela de invadir o colégio no meio da noite Tem um vidro grande lá com substâncias de formol com uma cobra morta dentro Que aquilo ali preservava a cobra da aula de laboratório deles E ali ele e a Kessler pegaram o vidro e ó, vazaram Aí no outro, aí depois deu um enredo ali né, engraçado dela com o avô dela ali Porque eu achei engraçado, ela usou aquele... aquele... O líquido Aquela usou o líquido O cabelo pra passar no cabelo formolzinho Chegou toda na baseira, parecia uma piriguete né É, ela alisou o cabelo, fez um corte e trocou as roupas Começou a andar que nem as... as patricinhas do colégio dela né, da escola Que eu achei engraçado, ela fala uma palavra que a gente não pode dizer Mas é muito engraçado Eu ri o tempo, a gente ri o tempo inteiro quando a gente vê esse filme E ela deixa as gurias que não gostam dela de boca aberta e com ciúmes né Porque eu não imaginava que ela ia chegar e ela começa a arrasar na escola Fazer tudo que ela não fazia no tempo da escola né Que ela teve que voltar, teve um regresso ali Só ao invés da que elas não tiveram com ela né E o engraçado é que depois de um mês assim Ela foi visitar o amigo dela novamente no trabalho dele lá Que ela deu uma sala assim, uma locadora de DVDs ali E ela disse ali né Vamos vender isso aqui que essa merda vai falir E a gente ri tanto nisso aí né Que a gente... Ela disse assim ó Avisa teu chefe que essa merda vai falir Porque ali era uma locadora E a gente acha engraçado porque a gente também ia direto em locadora Hoje a gente nem Netflix em tudo A gente alugava né, naquele tempo tinha que alugar o DVD pra... a fita ou o DVD também ainda Que a gente chegou a pegar a parte de DVD na locadora E era uma fita de VHS Se fosse CD, tudo bem né, mas era VHS hein naquela época E nisso ela se torna super popular no colégio Coisa que ela não foi no tempo dela E começa a andar com as gurias populares E nas festas que ela não ia convidar Ela começa a viver o que ela não viveu naquele tempo na verdade né Só que... Ela tava esquecendo que ela tinha que ser mais ela E ela já tava indo longe demais Esquecendo os amigos dela Aí tudo começou a dar uma revida a volta quase Deu merda né É que na verdade ela voltou no tempo pra... Pra tipo ser mais humilde né Deixa de ser aquela pessoa que ela se tornou egoísta Pensar só nela na carreira dela e deixar os amigos e familiares de lado Principalmente quando ela revê o avô dela né Como a gente comentou Como a gente já comentou Porque na atualidade ele já é falecido E daí voltando ela pode... Ela pode aproveitar mais um pouco Que tá com o vô dela Só que... Ela não esquece que o vô dela Ela nos livrou ela de uma Porque ela tava nessa festa Sabe onde ela disse que ela ia matar ela né Com o vô dela escondendo dela aí Precisa ser mais você Camila! Uma coisa antes de você começar com seu show de mediocridade Vai tomando sol Bom então isso tudo que aconteceu com ela no filme É pra ela aprender a não botar... A valorizar mais as pessoas E não botar a carreira dela em primeiro lugar A gente tem que valorizar o que é vivo Os seres humanos, os amigos, a família E deixar os objetos e tudo que a gente usa Essas coisas tudo em segundo plano E voltar a ser humilde Coisa que ela deixou de ser né Que a fama subiu a cabeça dela E demais Ela tava achando que era superior as outras pessoas Por ser famosa, cantora É... Além de superior eu digo mais sediante Acho que ela tava sentindo tanto sede Já sede da carreira dela Acho engraçado ela falar com liquidificador Legal, liquidificador de gostos de um Que foi realmente bem interessante A casa dela... A casa dela... A casa dela era toda automática Por... Comando de voz Imagina chegar na minha casa Passou da varre Toneira lava-louça Imagina... Essa parte me deu... Essa parte me deu uma ideia Sabe né Essa parte eu gostei E depois de tudo isso que ela passou no decorrer do filme Ela conseguiu voltar pra atualidade E nisso a mãe dela tava morando com ela Porque ela não cuidava com a mãe dela E ela ficou tão feliz né De ver a mãe dela mexendo liquidificador ali Aí quando ela voltou no futuro né Nada mais era daquele jeito Aí tudo ficou mais simples pra ela né É... Ela começou a dar valor a vida dela 100% o valor a vida dela Na atualidade ela voltou a ser amiga Do melhor amigo dela ao tempo de colégio O Ruivinho que aparece no filme Eles estavam até produzindo música junto né Que ele produzia música e ela cantava No show e foi um show bem legal E essa última música que ela cantou Achei bem legal Ela usou aquelas roupas do tempo da escola Só que modernizada Mas... Ela parou de ter vergonha entendeu De... Parou de ter vergonha de tudo Ela começou a dar mais valor pras pessoas que amam ela Não aquelas que ignoram ela Ela virou mais humilde no filme Sim, muito mais humilde no filme A guria que detestava ela no tempo de colégio Hoje em dia ela... Ama ela É... Trabalhava tipo meio que na imprensa Eu acho Porque ela tava o tempo todo tirando foto Fotando coisas nas redes sociais E tava casada com o Ruivinho Que naquele tempo ela nem olhava pra ele Era a última pessoa que ela olhava na escola Eles estavam casados e tinham um filho já E já tava até brigando Pra quem vai ficar com quem Os filhos deles já eram até separados Já eram até divorciados Não deu nem tempo de ver eles casados ali Isso é uma coisa que a gente tem que aprender Com isso tudo que mostra o filme A gente tem que abrir mais a mente Pra ver que o filme não tá mostrando Como a pessoa é E sim uma personagem Lembrem O que te torna simples É o que te faz ser grande E nós achamos muito divertido esse filme Tem bastante cenas de comédia E essa lição né De dar valor às amizades À família Lembrem A gente nunca tem que ficar bravo Com uma pessoa que não gosta da gente Alguma coisa Porque pode ser inveja Como dizem A gente acha que não pode uma coisa Mas a gente pode tudo Tudo que a gente quiser A gente pode A gente tem que lutar Pra ter o que a gente quer Se a gente não lutar Ninguém vai fazer por nós Entendeu? Então esse foi o vídeo de hoje Grisada Espero que vocês tenham gostado Se gostaram deixe seu like Se inscreva se não for inscrito E até o próximo vídeo E... Eu sou mais eu Eu sou mais eu Eu sou mais eu Eu sou mais eu Em 2004 A pessoa que se tornou Que se tornou Pra deixar de ser aquela pergunta Pra deixar de ser Isso tudo que aconteceu com ela É pra ela Pender Então esse foi o vídeo de hoje, gurizada, espero que vocês tenham gostado Se gostaram, eu fiquei assim Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho